E diante das fortes chuvas que tem atingido a cidade de São Paulo, o governo federal ofereceu apoio federal. Vamos saber os detalhes então com Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia Renata, bom dia também a todos que nos acompanham. Olha, é isso mesmo, o governo, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, disponibilizou apoio ao governo do estado de São Paulo. Ontem a cidade de São Paulo sofreu com o maior temporal dos últimos 15 anos, o que causou muitos transtornos e muitos prejuízos à população. Hoje a chuva deu uma trégua, mas aí os problemas continuam. Caso aceite o apoio federal, o município passa a ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência, restabelecimento dos serviços essenciais à população e reconstrução de estruturas danificadas. O governo também determinou que os beneficiários do Bolsa Família atingidos pelos temporais deste mês de janeiro poderão sacar amanhã, dia 12, a parcela de fevereiro. E essa antecipação do calendário oficial é válida para os 227 municípios em que o governo federal reconheceu estado de emergência ou calamidade pública nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Provavelmente, São Paulo deverá ser incluído nessa antecipação. O Ministério da Cidadania também autorizou o recebimento da parcela, mesmo em caso de perda de documento, e antecipou para o dia 19 de fevereiro o pagamento do benefício de prestação continuada para os beneficiários atingidos. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.